Tem 19 processos 48.500.754.2012.5, pedido de reconsideração interposto pela empresa Cego e distribuição S.A. em face da resolução homologatória 1.342.2012, que homologou o resultado do reajuste tarifário de 2012 da reverente. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra a resolução homologatória 13.42.2012, mediante a qual foi homologado seu reajuste tarifário de 2012, a Cego e distribuidora pediu reconsideração, requerendo especificamente que fosse efetuado o cálculo proporcional ao período em que se aplicou o reajuste tarifário de 2011, no valor de R$ 4.683.69, seja revertido em seu favor o valor de R$ 16.047.400, para o período de janeiro de 2010 a junho de 2012, onde recolheu mensalmente 0,3% sobre a ROL sem a devida cobertura, sejam consideradas ainda não recuperadas as diferenças de custos durante o período em que ficou impossibilitado de aplicar suas tarifas, requer ainda que para fim de apuração da CVA sejam considerados todos os pagamentos correspondentes a meses de competências pertencentes ao período de fiscalização do reajuste em processamento, bem como competências anteriores quitadas no período em processamento, sejam consideradas as diferenças de custos de itens da parcelar referentes a CVA e demais itens financeiros, não aplicando para os cálculos dessas diferenças as coberturas de custos homologadas a cada processo tarifário, apenas os efetivamente praticados pela concessionária, autorizados pela Resolução Abogatória 3.75.2006, e seja revista a interpretação do dispositivo previsto no artigo 10 da Lei nº 8.631, de 93, de forma a não acarretar a perda de receita extra-concessionária, permitindo, de consequência, a recuperação dos componentes 2, 3 e 4 via tarifa ou outro meio que essa não é um entender pertinente. É o relatório, Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Srs. Diretores, o pleito da CELG consiste basicamente em insurgência contra o resultado do reajuste tarifário anual de 2012 e se volta a não consideração das variações dos itens de custos não gerenciáveis da parcela A e demais itens financeiros ocorridos posteriormente ao último reajuste tarifário de 2006. E aqui o que ocorreu foi que a concessionária, depois de 2006, ficou inadimplente e não pôde praticar suas tarifas e agora quer recuperar aqueles financeiros que não recuperou em razão de ter ficado inadimplente. A diretoria já havia decidido isso num reajuste anterior, em voto da relatória do Dr. Romeu. No último reajuste, voltou a decidir o mesmo assunto, em voto da relatória do Dr. Divaldo e fixou o entendimento de que o artigo 10 da 8631 tem caráter geral, do contrário, perderia sua eficácia. Na verdade, se a concessionária garantisse a recuperação de receita futuramente, depois de ficar adimplente, o sinal econômico seria bastante diminuto, dado que o concessionário faria uma poupança e cobraria isso à vista do consumidor. Então, o entendimento da agência é que o artigo 10 implica numa perda de receita e essa perda decorre de inadimplência do próprio agente e o tamanho dessa perda vai depender do tempo pelo qual o agente fica inadimplente. Ou seja, é o próprio agente que dá a medida da perda, se ele ficar adimplente o quanto antes, a perda é menor. Então, em linha com esses precedentes, tanto da relatória do Dr. Romeu quanto do Dr. Divaldo, eu voto por conhecer do pedido de reconsideração formulado pela CELG-D contra a Resolução Malagatória 1342 de 2012 para negar-lhe provimento. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CELG contra a Resolução Malagatória 1342 de 2012. Próximo item.